Estamos sendo colocados à prova. Nos novos cenários, todas as etapas da cadeia de valor exigirão atenção. Quais são as chaves para a rentabilidade? Fórum Mundial de Lucratividade. Robert Kaplan, Thomas Davenport, John Hogan, Frederick Raquel, Larry Huston, Antônio Maciel Neto, Alberto Ferreira. Fórum Mundial de Lucratividade, 24 e 25 de março, 1146896666. Sous-titrage ST' 501